Fala, incomparável! Aqui é o Leo Karpinski, fundador do Experium. E eu estou muito empolgado, muito entusiasmado em anunciar uma grande novidade. Acabamos de lançar a nossa Store. A Store do Experium. Um marketplace de produtores de conteúdo para que eles possam publicar e vender seus cursos dentro da nossa plataforma. Então, a partir de agora, você pode fazer a compra individual de cursos que outras pessoas irão publicar dentro da plataforma. Assim como também você tem disponível a nossa assinatura do Plano Pro, do Plano Premium e do Plano Ultra. E eu vou falar aqui para você a diferença do que é essa assinatura, que dá acesso à formação e da Store. E claro, eu vou mostrar a Store para você. E também no final, para você que tem cursos disponíveis no mercado, eu vou te mostrar como é que você pode se tornar um creator dentro da nossa Store. Vamos lá! Ah, mas antes, esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com a galera. Bora então para o vídeo. Essa é a nossa plataforma, tá? Tanto alunos que são assinantes como alunos gratuitos têm acesso. E aí, aqui dentro de conteúdos, os alunos que têm Plano Pro, Premium ou Ultra têm acesso a conteúdos específicos nas nossas trilhas da formação. Então, aqui dentro nós temos uma trilha, aliás, quatro trilhas da nossa formação em análise de dados. Quem tem o Plano Pro tem acesso a trilha 1 e quem tem o Plano Premium e Ultra tem acesso a trilha 1, a 2, a 3 e a 4. Isso faz parte da nossa formação. Além disso, quem tem acesso ao Plano Ultra também tem acesso, também tem garantido aqui, todos os conteúdos da Biblioteca Ultra, que são Business Cases de diversas áreas, são também cursos de Soft Skills, Lives e conteúdos extras. Isso aqui é apenas para o Plano Ultra. Legal! Leo, eu não tenho nenhum dos planos, eu sou gratuito aqui na plataforma. Ah, então você tem acesso aos conteúdos gratuitos, com o mini curso, a Powerbase Series, e-books. E você pode também fazer a aquisição de forma individual agora dos cursos da Store. Então, mesmo quem é free, quem não tem nenhum tipo de plano pago, nenhuma assinatura, pode vir aqui em Store e aí fazer a compra, a aquisição, se inscrever nos cursos de forma individual. Por enquanto, nós temos apenas alguns cursos e Business Cases da Experian e dos nossos Creators oficiais, mas já estamos com vagas abertas para você, que é produtor de conteúdo, que tem cursos publicados em outros locais, para que você nos encaminhe seu interesse. É só você preencher aqui embaixo, no link que está aqui embaixo, o nosso formulário. Falando um pouquinho mais sobre você, que a gente libera um acesso ao painel de Creator e aí você pode publicar e vender seu curso junto com a gente. Legal! Então, essa aqui é a experiência do aluno, do usuário final. E esse link também da Store está disponível aqui embaixo, para que você já conheça a nossa Store. E aí você pode fazer filtros aqui para encontrar cursos do que você deseja, você pode navegar aqui nos cursos, pode conhecer quem são os Creators. Então, por enquanto, a Experian é um Creator, nós temos alguns cursos aqui dentro. Não serão todos os cursos da formação. Aliás, da formação em si, das trilhas 1, 2, 3 e 4, são pouquíssimos cursos que a gente vai colocar. Mas os cursos, na verdade, de outras pessoas. Os que eu desenvolvi, eu criei, eu sou professor? Não! Somente Business Cases daí, tá? Então, a Sayori tem curso também, o Anderson, o Robertson, o Esdras, o Paulo, o Ítalo, o Renan. E teremos em breve já o Rafael Arruda, com curso de HopiBase, para quem quer saber mais sobre ETL, Data Warehouse. E o Guilherme Teixeira também, com curso de Looker Studio. E eu quero, cada vez mais, que essa página de Creators fique bem pesada, digamos, com muitas pessoas aqui criando conteúdos. Muito bem, vamos localizar aqui algum curso. Vamos pegar aqui, por exemplo, o curso do Ítalo, SQL Server Avançado. Entrando nele, você verifica aqui todos os objetivos, para quem é, a descrição, quais são as aulas que tem, as classificações, por enquanto a gente não tem nenhuma avaliação ainda nos cursos. Aqui, um vídeo explicando mais sobre o curso. E aí, você pode, então, fazer a compra por esses botões. Feita a aquisição, quando você vira aluno, você vai ter disponível o curso lá em Minhas Compras. Lá em Minhas Compras vão ficar os cursos que você adquirir da Store. Note que a gente voltou para a plataforma. Agora, a gente foi lá para a Minha Área, Minha Store. Ou seja, os conteúdos da Store que eu adquiro, vem para a Minha Área, Minha Store. E vai ficar tudo aqui. E o ambiente aqui, a experiência é a mesma do aluno que tem uma trilha, por exemplo, ou uma assinatura paga. Você pode assistir o curso, no nosso ambiente lá, de curso super moderno. Pode ter também, dependendo do curso, você tem quiz, você ganha um certificado, ganha uma badge. Porque esse certificado, essa badge, vem aqui para a Minha Área, Credenciais. E aqui em Credenciais, eu vou ter disponível Cursos Store. Então, todos os cursos que eu adquiri da Store, vão estar aqui disponíveis, com a badge, com o certificado, para que eu possa colocar o LinkedIn e baixar o certificado. Olha que massa. Você também, como aluno free, mas adquirindo um curso da Store, você vai ter a possibilidade de ter conquistas, vai ter a possibilidade de fazer desafios, vai ter também aqui disponível algumas avaliações em Minha Área. Mesma experiência de um aluno free. Porém, agora você tem um curso disponível. da Store. Olha que massa. Show de bola, né? Bom, então, esse é o nosso ambiente da Store. Nós estamos, claro, é a versão beta de lançamento. Nós vamos modernizar e cada vez mais trazer novos cursos e mudar, e trazendo novas funcionalidades para a Store na medida do possível. Mas, cara, está muito, muito legal mesmo. Só pelo fato de você ter a possibilidade de adquirir um curso mais específico e com um valor mais acessível e ter acesso a todo esse ambiente, essa experiência, isso é o único. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Muito bem. Então, vou deixar aqui para você embaixo novamente o link da Store, assim como para você, que já é produtor de conteúdo, o link para você preencher o nosso formulário e mostrar seu interesse em publicar seu conteúdo aqui conosco. Quero dar um spoilerzinho, tá? Um spoilerzinho para você que vai ser um creator junto conosco. Você, claro, vai ter seu perfil aqui divulgado, tá? E essa página, com certeza, vai rodar o mundo. Nós estamos trazendo muita, mas muita audiência para cá, para essa página, né? Para esse nosso ambiente. E você, como produtor de conteúdo, vai ter acesso ao painel creator. Olha que massa. Então, já fica aqui meu encorajamento, como é que fala? Quero encorajar você a criar conteúdos, a publicar junto com a gente, porque você vai ter um baita painel aqui, com o resultado das suas vendas, assim como também o engajamento dos alunos, tá? Quantos cursos você vendeu, qual vai a sua receita líquida. Aqui você vai poder criar seus cursos de forma muito, muito fácil, tá? Muito simples, colocando aqui os módulos, as aulas, bem, bem, bem fácil, bem didático. Vai poder criar seus quizzes, analisar os comentários e responder os comentários dos alunos e também verificar aqui suas classificações. E, claro, né? Mais importante, a parte do financeiro que estamos desenvolvendo para fazer a transferência da comissão, o split da comissão entre a Experian e o produtor, o nosso creator. Maravilha? Então, acesse os links aqui embaixo, tá? Se você ainda não tem nenhum curso com a gente, você nunca se inscreveu na plataforma, verifique ali se não tem nenhum curso de seu interesse para você já entrar e já começar com o pé direito na jornada de aprendizado em Power BI e análise de dados. Um ponto importante, estava esquecendo. Léo, quais serão os cursos que eu vou ter na Store disponível para poder aqui adquirir? Como eu falei, por enquanto, nós pegamos apenas alguns cursos da nossa Biblioteca Ultra e colocamos aqui. Então, você que já tem acesso ao Plano Ultra, você não precisa comprar de novo o curso que você já tem acesso. Mas, em breve, teremos curso de Data Warehouse, curso de Bubble. Meu irmão, inclusive, ele vai criar um curso de Bubble porque ele que desenvolveu tudo isso aqui. Então, você que quer aprender a desenvolver software, sistemas, aplicações no code, fique tranquilo porque vai ter aqui curso de Bubble. Ele vai desenvolver, o Pedro, meu irmão, ele vai criar um curso de como é que ele faz, qual é a lógica por trás de criar sistemas complexos como esses aqui. É uma complexidade, digamos, razoável por trás. E ele vai decupar isso aqui e vai mostrar passo a passo como é que se cria um produto top como esse. Além disso, teremos mais cursos de banco de dados, cursos de desenvolvimento web, design, inteligência artificial, Power Apps, Python, Soft Skills e por aí vai. Então, você não precisa ser um analista de dados ou falar apenas de análise de dados. Quer falar sobre ciência de dados, engenharia de dados? Ou então, quer trazer algum curso de programação? Cara, fique à vontade. Excel? Pô, temos que ter curso de Excel aqui também. Fique à vontade. Preencha aqui embaixo o nosso formulário. E bora para cima. Bora fazer parte aí como um creator da Store. Tamo junto, um grande abraço e sucesso a todo mundo. E aí, curtiu? Então, não se esqueça de acessar o link aqui embaixo da Store, conferir os cursos que tem ali dentro e se inscrever naquele que faz mais sentido para você, porque eu quero te ver aqui dentro da plataforma como um aluno da Xperia. Um grande abraço e até mais. Tchau, 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 tchau